A importância da testosterona. Mulheres não saem da sala. Esse não é um tema para homens, eu diria até que é um tema mais para mulheres, porque mais de 50% de vocês tem deficiência de testosterona. E deficiência significa diminuição de libido, perda de massa muscular. Testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada, é porque está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem quando começa a perder testosterona, e tem um homem aí com 35 e já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no chove e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. Isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça, ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo, na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses, ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme. Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo. É um problema também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, lá na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, porque ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta. E não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal. porque um casamento que não tem sexo há 10 anos e de repente você modula o homem e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então, ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga a sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. A importância da testosterona. Mulheres não saem da sala. Esse não é um tema para homens. Eu diria até que é um tema mais para mulheres, porque mais de 50% de vocês tem deficiência de testosterona. E deficiência significa diminuição de libido, perda de massa muscular, perda de densidade óssea, osteoporose, e uma série de doenças, fadiga, cansaço, tudo isso é determinado pela diminuição da testosterona. E por que a gente diminui a testosterona? Qual é a função da testosterona? É a função reprodutiva nos homens e sexual, tanto nos homens quanto nas mulheres. A testosterona, ela tem uma importância muito grande na manutenção de um corpo saudável. Quanto mais obeso, menos testosterona. Não é o inverso. E a testosterona começa a diminuir a partir dos 30 anos, pela idade, e principalmente nos indivíduos sedentários que perdem a massa muscular. E à medida que vai diminuindo, vai diminuindo a libido, nos homens a disfunção erétil, a infertilidade, aumenta a ginecomastia nos homens, junto com a obesidade, perde massa muscular, perde gordura, ganha gordura corporal e perde energia. E tudo isso leva a um aumento da mortalidade em todas as doenças. Pessoas com baixa testosterona têm 43% de maior chance de morrer do que com testosterona mais alta. A pessoa aumenta as doenças cardíacas e a propensão de pessoas com a mesma idade têm 71% mais chance de morrer com doença cardíaca do que aqueles que têm mais alta testosterona. E a testosterona diminui pela massa muscular. Então, o sedentarismo é o principal fator disso. Pela alimentação, alimentos à base de carboidrato, de açúcar, são alimentos que pioram, que baixam a testosterona. A soja piora a testosterona. A soja produz hormônios femininos e isso faz com que baixe e com isso leva a todas as consequências. O estresse diminui a testosterona. O sono inadequado diminui a testosterona. Alguns medicamentos, eles são fundamentais para tratar doenças, mas olha que eles também diminuem a testosterona. E entre eles, nós vamos encontrar os anti-hipertensivos, beta-bloqueadores, diuréticos, anti-hissamínico, aqueles analgésicos, opióides, represcritos, anorexígenos, digoxinas, pílulas anticoncepcionais, remédio para calvície, tudo isso diminui. O cigarro diminui a testosterona. O álcool, quando ele é contumaz, não só em excesso, mas contumaz, diminui a testosterona. Então, evitem produtos, evitem tóxicos, toxinas, tipo, essas toxinas que a gente coloca no corpo, perfumes, agrotóxicos, procurem alimentos orgânicos, porque tudo isso leva a uma diminuição. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como aumentar a testosterona. Agora nós vamos falar sobre como aumentar a testosterona. E para que aumentar a testosterona? Para ter mais libido, para ter mais força, para ter mais energia, para viver melhor, para diminuir a obesidade, um monte de outros fatores. O principal fator para aumentar a testosterona é exercício de musculação com alta intensidade. Quanto mais forte for o exercício, maior é o nível de produção de testosterona. Exercícios de alta intensidade, tipo HIIT, qualquer exercício de alta intensidade, aqueles que são utilizados no crossfit, na funcional, burpel, todos esses exercícios aumentam a testosterona. Quanto mais forte e menor tempo, aumenta. E pelo contrário, exercícios de longa duração diminuem a testosterona, porque aumentam o cortisol. Cortisol diminui. Então, quando a gente já fala em cortisol, já vamos antecipar aqui de que baixar o estresse com qualquer ação, meditação, mindfulness, diminui a testosterona. Alimentos que aumentam a testosterona. todos que têm carne vermelha. Alimentos que têm o zinco e magnésio. E dentro do zinco nós vamos encontrar carnes, peixe, leite, queijo, feijão, alimentos fermentados, ostras. Magnésio, a gente encontra no espinafre. O Popeye era forte por causa do magnésio. E até os fisiculturistas utilizam um produto chamado ZMA, que é o zinco, magnésio e vitamina B6, que literalmente aumenta a testosterona. O alho aumenta a testosterona. Jejum intermitente e jejum também aumentam. E em contrapartida, dieta de restrição calórica, aquele que se fazia antigamente, tirar um monte de comida, tinha a pessoa passando fome. Aquilo aumenta a cortisol, incrivelmente diminui a testosterona. a vitamina D, quanto mais alto, melhor. E junto com a vitamina D entra o fator solar, não só pela vitamina D, que o sol estimula, mas a energia solar aumenta a libido. Então, quanto mais contato com o sol, melhor. O sono adequado aumenta a vitamina D. O sono adequado é dormir 10 à noite, em média, 10 à noite, antes das 11 horas. Então, diminuir o estresse, nós já falamos. existe uma correlação de a medida que aumenta a atividade sexual, o nível de vitamina D e de testosterona aumenta. Ou será o contrário? Quem é que vem antes? Aumenta a testosterona e aumenta a atividade? Ovo ou a galinha? Daquela mesma situação. Qualquer química diminui a testosterona. Agrotóxico, poluição atmosférica, poluição ambiental, perfumes, cosméticos, poluição do ambiente, de alimentos, tudo isso aumenta a testosterona. Existem suplementos que aumentam a testosterona. Os IMA, que nós já falamos, zinco, magnésio e vitamina B6. Tríbulos terrestres, é cientificamente comprovado que aumenta a testosterona. Tem a arginina, que é um suplemento que é um aminoácido que pode ser suplementado, que aumenta. Tudo isso produz. E as suplementações, os medicamentos, a abordagem farmacêutica, a ciência é contra, porque os vários indicadores de que testosterona aplicada, seja transdérmica, seja comprimido, seja injeção, ou o DHEA, o DEA, tudo isso causa mais problemas do que a própria, do que os benefícios que dá. eu sou da corrente que é contra isso aqui. Então, espero que você tenha aproveitado isso. É muito rápido, mas eu quis sintetizar da importância da testosterona na nossa vida e na nossa saúde. Sem, com ela diminuída, ninguém vai conquistar uma super saúde. E eu desejo que todos vocês que estão me assistindo conquistem a super saúde. Um grande abraço para vocês. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para que vídeos como esse cheguem até você.